A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, prevê que a devolução do ICMS cobrado de forma indevida pode gerar um alívio de 8% na conta de luz. O projeto que disciplina a volta desse dinheiro para o bolso dos consumidores foi aprovado pelo Senado e está na pauta de votação da Câmara. As informações com Carlos Alberto. Os consumidores de energia elétrica aguardam, sem muita esperança nem ilusão, uma possível devolução de pagamentos indevidos correspondentes ao ICMS na conta de energia elétrica. Pelos cálculos da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, a devolução dos recursos correspondente ao tributo pode gerar um alívio de até 8% nas contas de luz. O caso se refere à retirada do ICMS da base de cálculo do PIS-COFINS Tributos Federais, determinada pelo Supremo Tribunal Federal, STF. O STF considerou ilegal inserir o ICMS na base de cálculo do Imposto Federal. Essa decisão gerou um crédito em benefício aos consumidores, que foi quem mais pagou nas contas. E para o dinheiro chegar ao bolso dos consumidores, o roteiro é o seguinte. O Senado Federal aprovou na semana passada um projeto que cria mecanismo para a redução das tarifas de energia elétrica. O texto agora está em análise na Câmara dos Deputados. Os parlamentares articulam para que o projeto seja votado ainda nesta semana pela Casa sem alterações, de forma a ir direto para a sanção presidencial. O projeto aprovado pelo Senado determina que a ANEEL devolva os valores integralmente aos consumidores neste ano. O texto aprovado surgiu depois de uma série de reajustes na Casa de Dois Dígitos, que despertou a preocupação de políticos em ano eleitoral. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. É uma conta tão superficial para a gente sentir os efeitos dessa possível devolução do dinheiro cobrado a mais do ICMS ou da tributação nas contas de energia elétrica, Beto Almeida, que fica assim no campo da subjetividade. O que significa esses 8% no montante de recursos? A soma é expressiva. São bilhões e bilhões de reais que caíram nos cofres da União e dos governos estaduais desse dinheiro cobrado ao longo de anos e anos dessa tributação sobre a conta de energia elétrica. E agora vem tudo isso aí e nós vamos sentir os efeitos dessa devolução, Beto Almeida? A ANEEL, Luziano, que não tem muita moral para colocar esses dados aqui, é quem diz que nós vamos ter esse alívio que pode chegar em torno de 8% nas nossas contas de energia. Agora, vamos lá, você disse, é um cálculo, Luziano, tão complicado. Primeiro de tudo, o consumidor não vai botar a mão nesse dinheiro, tá certo? Ele vai ter a dedução, se tiver, nos valores que foram cobrados a mais, porque isso vai variar distribuidora para distribuidora de energia. O fato é, houve a cobrança a mais do ICMS dentro de impostos federais, PIS, COFINS. O consumidor não deveria ter pago o ICMS em cima desses impostos federais. E foi pago, foi cobrado, a gente pagou por isso daí. Aí tem que fazer a devolução. A devolução vai depender também de como as distribuidoras de energia têm o reajuste da tarifa delas, o que conta nesse fator de sujeitos que ele avalia, para dizer, por exemplo, os fatores, o que foi feito de investimento, o que foi melhorado na rede elétrica, o que sobra é para distribuir para o consumidor. Ou seja, possibilidade da gente sentir uma redução significativa por este valor, é muito complicado, é muito, eu diria até, uma coisa tão etérea que vai passar. No nosso caso, por exemplo, aqui no estado do Ceará, a gente vai ter que se preocupar já, agora com as contas que estão chegando, com o nosso aumento de 25%. Aí sim, aí nós vamos ter, isso é real, isso daí pesa. E aí não tem conversa não, meu amigo. Vem e vem bem bonitinho. Agora, esse desconto de 8%, isso parece conversa de, para quem acredita, em Papai Noel da Barba Preta, Luziano. Vamos, ou melhor, né? Você fez uma comparação aqui nos bastidores do Jornal Alerta Geral, em relação a essa possível devolução do dinheiro cobrado nas contas de energia elétrica, cobrado de forma indevida, aquela expectativa que foi gerada sobre o dinheiro que milhões e milhões de brasileiros tinham depositado, o dinheiro esquecido nas contas bancárias, né? Aí o Banco Central anunciou, o jornalista Beto Almeida foi à procura do dinheiro, encontrou quanto, Beto Almeida? 25 centavos. Eu acho que eu encontrei 150 reais. Ué, você encontrou muito, eu encontrei 25 centavos. Deixei lá para ajudar o governo, né? Deu uma contribuição, então, o jornalista Beto Almeida.